E é isso, é de boa? Aqui é o número 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um anime de esporte. É um anime novo que tá saindo na temporada. Tá um pouquinho atrasado pra mim falar desse anime, mas eu decidi fazer um vídeo sobre ele agora. O anime chama-se Blue Lock e é um anime sobre futebol. O anime começa com uma partida valendo o campeonato nacional. Nessa partida nós vemos o protagonista da história, o Isag. Ele consegue passar pela defesa e se aproxima da grande área. Nesse momento em que ele está de frente para o goleiro, ele vê o seu colega se aproximando. Ele também vê o técnico o aconselhando a chutar a bola, afinal o futebol é um jogo formado por 11 pessoas. E é um por todos e todos por um, não se joga futebol sozinho. Meio que comovido pela pressão social, ele acaba passando a bola, achando que o seu colega vai marcar o gol. Ele chuta e infelizmente acaba batendo na trave. O time adversário consegue recuperar a bola e eles partem ao contra-ataque e conseguem marcar o gol. Sendo assim, vencendo a partida e o time do Isag sendo derrotado e não consegue ir para o nacional. Depois disso, vemos o personagem Kira, que marcou o gol que levou o time dele à vitória, falando com a imprensa. Ele agradece aos companheiros de time e fala que se não fosse por eles, ele não teria chegado até aqui, que foi um trabalho de equipe. Toda aquela conversa genérica que a gente conhece sobre pensar no próximo e se ajudar e etc. Depois disso, o treinador vai falar com eles, todos estão muito tristes. O treinador se emociona em seu discurso, começa a chorar, os outros começam a chorar também. Mas o Isag, ele se mostra frio diante de toda essa situação. Isag volta para casa sozinho e começa a refletir sobre a derrota e não ter passado pela classificatória da cidade. Ele se lembra de quando criança, ele assistia futebol e sonhava em ser um grande centroavante. E um dia, jogar na Copa do Mundo. Mas o seu sonho, infelizmente, foi interrompido. Ele nem sequer conseguiu passar na classificatória da cidade e se sente muito triste por isso. Ele começa a refletir sobre o último lance e se arrepende de não ter chutado direto para o gol e ter passado a bola para o seu colega. Ele imagina que se tivesse chutado ele mesmo, talvez poderia ter marcado o gol, talvez as coisas poderiam ter sido diferentes, talvez eles poderiam ter sido classificados. Mas afinal, não é assim que se joga futebol. Futebol é um jogo com 11 pessoas e não se pode jogar sozinho, certo? Apesar disso, Isag se sente muito frustrado. Ele realmente queria ter jogado. E pela primeira vez, ele finalmente demonstra o sentimento da dor da derrota. Ao chegar em casa, Isag recebe dos pais uma carta da União Japonesa de Futebol que entregaram para ele. Apesar de ter perdido, ele acredita que de alguma forma o talento dele foi reconhecido em campo. Então ele vai até o endereço. Chegando lá, ele se encontra com o Kira que jogou contra ele na última partida. Eles meio que fazem uma amizade e entram juntos. Chegando lá, eles encontram muitas pessoas. Então, aparece um sujeito chamado Ego, que diz que foi contratado para fazer a seleção japonesa vencer a Copa. Em seu discurso, o Ego fala que para o Japão vencer a Copa, é preciso o nascimento de um centroavante revolucionário. Portanto, ele está liderando um experimento para transformar um jogador no melhor de todos. Isso que é o Blue Lock. É uma instituição onde todas as pessoas que estão lá, que são cerca de 300 pessoas, vão passar por um treinamento especial de alta qualidade. Eles vão morar lá e não vão poder voltar para casa durante esse período de tempo. Entretanto, Ego faz uma promessa, de que transformará um dos jogadores no melhor centroavante do mundo. Apenas aquele entre os 300, que conseguiu derrotar todos os 299. Nesse momento, o personagem Kira, que vimos anteriormente, ele mais uma vez proclama aquele velho discurso que todos nós conhecemos sobre a união e não abandonar o time, que todos eles têm seus companheiros preciosos e eles não podem simplesmente abandonar tudo e participar desse experimento chamado Blue Lock. Sendo assim, o Ego fala que se eles não quiserem participar, podem ir embora. Porque, afinal, ele está tentando transformar alguém no melhor do mundo. E se eles acham que ser o melhor da escolinha do time deles é a coisa mais importante, então que podem ir embora. E Saga, ao ouvir isso, acha muito estranho, porque ele nunca ouviu esse tipo de discurso antes. Ego continua falando que jogar pelo outro é uma coisa medíocre. E ele dá exemplos mostrando alguns jogadores que são os melhores do mundo. E fala que esses caras são extremamente egoístas. Pra um atacante, a coisa mais importante do mundo é fazer gols. É pra isso que o atacante serve. Ele dá um exemplo. Ele pede que as pessoas se imaginem na Copa do Mundo, na final. Você, no meio de campo, a partida está 0x0. Está na segunda metade da prorrogação. É a última jogada. Você passou pela defesa. Agora está só você e o goleiro. Mas no último momento, você vê o seu companheiro de time. E em vez de chutar direto pro gol, você decide passar a bola. E o que acontece? Toda a nação está contando com você naquele momento. E aí você passa a bola e o cara chuta e não consegue fazer o gol. Numa situação como essa, apenas uma pessoa extremamente egoísta seria capaz de ignorar por completo os seus colegas. E chutar diretamente pro gol e marcar. É isso que o ego está tentando ensinar pras pessoas. Ele está tentando fazer com que as pessoas abandonem o senso comum e sejam protagonistas de sua própria história. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante no Blue Lock. Porque é um diferencial que você não vai encontrar em nenhum anime. Principalmente em anime de esporte. Que prega muito essa coisa que é da cultura japonesa. Você se importar com o próximo e você lutar junto com o próximo e fazer as coisas juntos e união e etc. E o Blue Lock vem pra desconstruir tudo isso. E isso foi uma coisa que eu achei muito interessante. O Isag, ele se sente muito atraído pela apelação do discurso do ego. Ninguém nunca tinha ensinado isso pra ele antes. E na verdade, ele sempre teve esse pequeno ego dentro dele. Mas sempre foi reprimido pela sociedade em geral. Então, no meio desse discurso, ele é o primeiro a dar um passo pra frente e ele vai em direção ao Blue Lock. E outras pessoas vendo ele fazendo isso e acabam que tomam uma atitude em cima da hora. E de repente, todo mundo está indo participar do Blue Lock. Até o Kira, que ficou pra trás, ele vendo todo mundo participando, todo mundo indo pra frente, ele não quis ficar pra trás também. E acabou indo junto. E assim, todos os 300 participantes que foram convocados partem em direção ao instituto chamado Blue Lock. Isag pega seu uniforme e vai em direção ao quarto, indicado na sua roupa. Ao chegar lá, ele vê que tem algumas pessoas, não tantas quanto antes. Na tela, aparece o ego. E ele fala que essas pessoas são seus colegas de quarto e seus rivais, que lhes ajudarão a crescer durante o período que estiverem no Blue Lock. Ele começa a dar uma explicação a respeito da habilidade individual de cada pessoa que foi classificada por um rank. A numeração desse rank aparece na roupa da pessoa. Isag percebe que ele é o 299 e fica preocupado, pois a posição dele é muito baixa. O ego explica que a posição da pessoa no rank pode mudar de acordo com o resultado no treino e nas competições. Ele continua explicando que daqui a seis meses vai acontecer um treinamento onde os cinco melhores poderão participar e serão registrados como centro-avantes na Copa do Mundo do Sub-20. Porém, quem for eliminado perde o direito de jogar pela seleção japonesa pelo resto da vida, o que significaria o fim do sonho. Para solidificar ainda mais a proposta do Blue Lock, é feito um treinamento para poder concretizar ainda mais o ego dentro de cada uma das pessoas. Esse treino consiste em uma brincadeira de pega-pega, onde eles terão 136 segundos para poder atingir uma outra pessoa com a bola. Aquele que for atingido passa a ser o pegador. Quando o tempo acabar, a última pessoa que estiver como pegador e não tiver conseguido atingir nenhuma outra pessoa será eliminada, não podendo nunca mais participar da seleção japonesa. Uma bola é liberada para eles e no telão aparece o tempo sendo cronometrado e a pessoa que é o pegador, quem vai começar a partida. Vemos que este é o Igarashi, pois ele tem o rank mais baixo entre todos. Ele tenta atingir algumas pessoas, mas não consegue. Apesar de parecer muito estranho essa proposta, afinal, essa brincadeira não tem nada a ver com futebol. Entretanto, ninguém quer arriscar ser golpeado. Sendo assim, todos fogem de ser atingidos pela bola. Igarashi tenta atingir o Batra, que está deitado, mas ele rapidamente se levanta e o chuta no rosto. Kunigami se sente ofendido e acha que isso é jogo sujo. Igarashi aproveita essa chance e chuta para o Kunigami. Ele fica com raiva e chuta de volta para ele, mas ele põe o Isagi na frente, o qual é atingido. O tempo está acabando. Isagi mal pode acreditar que o sonho dele pode ser destruído por causa de uma brincadeira simples como essa. Ele ainda tem muita fome de jogar futebol, por isso ele leva isso a sério. Igarashi acaba se acidentando e não consegue correr. Isagi pensa em atingir o Igarashi, mas por um breve momento ele para e pensa. Ele veio aqui para melhorar como jogador. Se ele continuar tomando as mesmas atitudes de sempre, ele nunca vai melhorar. Em vez de atingir a pessoa mais fraca que ele, ele deve atingir a pessoa que é mais forte na sala. Rapidamente o Batira entende a lógica do Isagi e o porquê dele está hesitando. Ele toma a bola do Isagi e chuta em direção do Akira. Akira consegue desviar e a bola volta em direção ao Isagi. Sem hesitar, Isagi domina esta bola e chuta diretamente em direção de Akira, o qual é atingido. E o tempo acaba logo após isso, sem que Akira tenha chance de revidar. A partir daí, já vemos que o ego de Isagi está sendo lentamente construído. Afinal, ele decidiu eliminar uma pessoa que ele era mais íntima na sala. Aquele com quem ele fez, por um breve momento, laços de amizade. Entretanto, Akira também destruiu o sonho de Isagi na última partida de futebol. Então, não é que seja algo pessoal ou por vingança. É apenas como as coisas funcionam. Alguém vai ganhar e alguém vai perder. É assim que é o jogo. Bem, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal. E ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.